Esse final de semana, tivemos um final de semana bastante movimentado Inclusive no final da noite de domingo, no início da noite Tivemos um acidente com vítima fatal Um senhor já de mais de 60 anos de idade Conduzindo uma motocicleta CB300 Colidiu na traseira de uma carreta na Avenida Londrina, no módulo 5 E tendo sua vida ceifada ali E no sábado tivemos ocorrência, a prisão de dois suspeitos Transitando na Avenida com quatro armas de fogo Inclusive sendo um deles apresentando CK, mas porém estava com uma arma sem registro Já é proibido CK transitar com armamento em veículo Até mesmo ele encontrava o armamento municiado, carregado E ainda com arma fria em seu veículo Conduzindo na Avenida com a caminhonete E com uma quantidade enorme de munições Inclusive de armamento que nem estava ali com ele Então assim, já foi orientado, já tem novas leis Para o pessoal que são CAC Então assim, não tem como alegar desconhecimento da nova legislação Tivemos vários atendimentos aqui em Juína A gente sabe, acidente de trânsito Muitas pessoas, principalmente jovens A média de 15 a 25 anos Que praticamente abusam da velocidade de seus veículos E acabam se envolvendo em acidentes E de certa forma a gente demonstra uma desvalorização da própria vida Fazendo manobras perigosas Empinando e etc E colocando vida de terceiro em risco E tivemos vários atendimentos aqui de som alto Final de semana bastante agitado, som alto E até mesmo alguns atendimentos de Maria da Penha Infelizmente algumas pessoas abusam do álcool E assim, o conflito entre marido e mulher Acaba levando a ocorrência de violência doméstica Tenente, e na região? Na região, no município de Cotriguaçu Na madrugada, na noite de sábado para domingo Teve um homicídio Então assim, a polícia militar em Cotriguaçu Foi acionada na manhã de domingo Onde tinha um corpo jogado na beira da estrada Lá na vala A polícia militar foi lá, juntamente com a polícia civil Identificou que aquele corpo foi arrastado De determinada casa próxima ali E foi até a residência lá, onde encontrou um senhor De 71 anos de idade Onde em conversa desconexa E praticamente ele Confessou que cometeu esse homicídio Juntamente com dois envolvidos Utilizando Inxada Apaulada E mataram Uma vítima De 42 anos De 26 anos Aplausos 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 O que é isso?